Você só vai se dar conta que precisa de um backup quando você fazer algum tipo de merda Onde esse documento não vai estar disponível mais para você Eu, como um administrador de sistemas Linux e muitos outros, já fizeram esse tipo de cagada Então não faça Veja esse vídeo até o final para a gente entender o funcionamento do backup E também escrever um programa em Shell Onde a gente vai criar um sistema de backup simples Jeff, eu não sou programador, fica aí comigo que você vai aprender a criar esse sistema de backup Bom, antes da gente pôr a mão na massa Eu gostaria de falar os tipos de backups que existem O primeiro backup que existe é o do tipo completo Esse backup ele vai fazer, como o próprio nome já diz Um backup completo a cada vez que ele vai passando Então uma vez ao dia ele vai fazer um backup completo Jeff, é só de um determinado diretório Se for o backup completo ele vai fazer o backup do diretório completo Sem exceções Outro tipo de backup é o tipo incremental Então a gente faz um backup completo Em seguida fizemos depois, posteriormente, backups incrementais Ele vai incrementando conforme aí vai crescendo seus arquivos Então ele vai fazendo só incremento daquilo que foi modificado Temos também o backup diferencial e o espelhado Também vale ressaltar uma coisa A diferença para um backup de um usuário doméstico, por exemplo Para um servidor ou uma VPS Tem essas diferenças, a gente tem que planejar melhor Principalmente em servidor ou uma VPS Hoje então vamos focar em você, no usuário doméstico Vamos abrir o terminal para começar a trabalhar aqui no nosso programinha de backup Simples, né? Bom, o primeiro procedimento aqui é abrir então o terminalzinho E a gente vai criar, com o editor de texto aqui, o nano, ou pode ser o VIN Conforme você está mais habituado aí A gente vai criar um arquivo chamado backup completo Vamos lá, nano, espaço backup, traço completo, ponto sh Como é um script em shell, a gente vai passar uma shibang O que essa shibang vai fazer? Ela vai indicar qual tipo de shell ele vai ter que fazer a chamada Aqui no nosso caso vamos botar Barra usr, barra bin, barra env, sh A gente vai trabalhar com o shell posix, no caso no Debian Ele vai chamar o shell dash, tá? Então tem que ser na primeira linha, sem espaços, dessa forma como está aqui Tá bom? Para não ter erros aí para você Vamos quebrar umas linhas aqui para baixo E vamos começar a adicionar variáveis O que são variáveis? A variável vai armazenar alguma coisa Ela pode ser um retorno de um comando Pode ser um nome, pode ser uma string Enfim, qualquer coisa Ela faz variação Então a gente vai criar uma variável para armazenar dados Onde vai, por exemplo, ser o meu diretório Ou diretórios que eu preciso fazer backup E também onde eu vou armazenar esse backup Então vamos criar duas variáveis aqui já de primeiro momento Eu vou criar então aqui um comentário primeiro Então essa tralha aqui, ela indica que é um comentário Não vai ser interpretado pelo shell Vou botar aqui, diretório de backup Pode ser diretórios também, tá? Aí você vai escolher Vou botar então diretório de backup Aqui a gente vai criar uma variável Então backup underline path Igual, abre aspas duplas, fecha aspas duplas O que vai vir nesse backup underline path? Aqui dentro dessas aspas duplas, tá? Aqui onde eu escrevi aqui Vai ser armazenado o diretório ou diretórios, tá bom? Eu quero fazer backup aqui como exemplo nesse tutorial Eu vou fazer backup do meu arquivo de documentos Que está presente no home do meu usuário Então ele vai ter que ser o retorno, esse formato Barra home, barra slack jeff, que no caso aqui é o meu usuário Barra documentos, tá? Então eu vou botar esse diretório aqui Vamos botar lá, barra home, barra o meu usuário No caso slack jeff, barra documentos Aqui por exemplo vamos supor que tenha arquivos importantes Se eu tivesse que passar mais um diretório Eu só daria o espaço, espaço caminho absoluto O que é um caminho absoluto? É um caminho completo Ah, fica lá em barra etc, barra peswd Então barra etc, barra peswd Tá? Então é um caminho absoluto, completo o nome, tá bom? Se eu tivesse então outro arquivo, então barra etc, barra peswd Poderia passar vários diretórios aqui Dando espaço, né? Barra outro, barra mnt, sei lá, var, barra log por exemplo Poderia passar vários diretórios Jeff, eu quero passar só para pegar o meu home Então você pode botar dessa forma aqui Vai funcionar No meu caso eu quero só documentos, sem exceção Vou quebrar mais uma linha aqui Vamos agora criar um destino Ou seja, ele vai pegar ali documentos Barra home, slack jeff, barra documentos E vai ter que ter um destino para armazenar esse backup No nosso caso vai ser um pendrive, tá? Pode ser um HD externo, se você tiver Um HD secundário Mas nunca o mesmo HD Porque isso não é backup Isso aí é ponto de restauração, né? Vou botar aqui um caminho também Vou botar também, claro, óbvio, um comentário Para ficar bem bonitinho Vou botar aqui, ó Diretório para onde o backup vai, tá? É óbvio que eu estou botando as minhas palavras aqui Mas como é só para mim, né? Está tudo certo Vou então quebrar uma linha E vou botar aqui uma variável também O nome, external, underline, storage Pode ser o nome que você quiser, tá? Igual, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, tá? Mais uma vez, aqui, onde eu escrevi Eu vou adicionar então o caminho Aonde vai ser gerado o meu backup Onde será esse caminho? Eu recomendo, como é uma mídia que vai ser montada De forma temporária Eu recomendo botar lá em barra mnt A gente cria lá um diretório chamado backup em barra mnt E está tudo bem Então vamos criar aqui esse diretório Com outro terminal aberto aqui, ó Eu vou entrar como root Pode ser sudo su também, tá? Ou só su Traço, né? Sudo su traço Vou entrar aqui no nome do meu usuário Do root E vou criar então mkdir Que é makedirector Menos v Para verbose Barra mnt Backup Tá? Então esse é o diretório onde vai ser armazenado As minhas mídias Perdão, meus backups Enter Beleza, foi criado o diretório Barra mnt backup Então se eu dar um ls em barra mnt Eu já tenho aqui o diretório chamado backup Tá? Então ele Esse diretório que a gente acabou de criar aqui, ó Esse barra mnt backup Ele vai vir aqui Nessa variável, tá? Então vamos botar lá, ó Barra mnt Barra backup Tá? Então vai ser aqui dentro Posso tirar a barra Deixar assim Vai ser até melhor para nós depois Vou quebrar a linha Vamos por agora Deixa eu fechar aqui Vamos por então o formato de arquivo Tá? Vou botar aqui, ó Formato Do arquivo O que é o formato do arquivo? Normalmente Como eu recomendo Para um usuário comum Fazer O backup uma vez por dia Está ótimo, tá? Uma vez por dia A cada dois dias Está ótimo A gente vai botar um formato aqui Nome pode ser Do arquivo em si em geral Ou Backup, por exemplo Traço data Ponto formato, né? Então o formato ali A gente já vai falar sobre Então a gente vai botar aqui, ó Com o comando date Lembra que eu falei que a variável Pode armazenar também Retornos de comandos É... A gente vai botar aqui, ó Num outro terminal A gente vai usar o comando aqui, ó Dates Espaço Aspas duplas ou simples, tá? Mais por cento D O que é o D aqui? O por cento D? É dia, tá? Olha lá, ó Dia 13, no caso Beleza Traço Então por cento D traço Por cento M Que é mês Months 13 do 10 Então mês 10 aqui E traço por cento Y Então ele ficou 13, 10, 21 Então ele ficou 13, 10, 21 Beleza Eu sei que é dia 13 Do mês 10 de 2021 Eu quero botar então Um formato de ano completo Então ao invés do Y Minúsculo Y maiúsculo Então vai ficar 13 do 10 de 2021 Esse é o retorno Que ele dá aqui, tá vendo? Então eu vou botar ali dentro Uma variável Pra ter esse retorno aqui Tá bom? Então eu vou criar uma variável Chamada Dates Underline Formats Igual E vou botar aqui, ó Dólar Abre parênteses Fecha parênteses Então vai ter que ser assim Aqui Onde eu botei o aqui Ele vai o comando Que a gente acabou de criar aqui Que é o comando Dates, tá? Então eu vou botar aqui, ó Dates Abre aspas duplas Mais por cento D Que é dia Traço Por cento M Que é mês Mount Traço Por cento Y Maiúsculo Tá? Então ao Eu chamar essa variável aqui Ele vai executar o comando Dates Vai ter este retorno aqui 13 do 10 Tá, 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 tal Né? E ele vai ficar armazenado Nessa variável Então eu posso chamar várias vezes Beleza? Então o formato Da data aqui Embaixo Eu vou criar mais uma Que é o final Underline Arquive Igual Abre aspas Duplas aqui Fecha aspas duplas Aqui, ó Então eu vou botar mais uma vez Aqui dentro Eu vou botar o que? Nome do arquivo Vou botar backup Tá? Traço A data Então Pra chamar uma variável no shell É dollar 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 Data Underline Format Ponto Tar Ponto Gz O que que é o tar Gz? Ele tá compactando com o tar Tá? E comprimindo com No formato Gz Que é Gunzip Então ele vai Então ele vai comprimir E vai deixar Os arquivos menores Dependendo do que for Esse tipo de arquivo Tá? Se ele conseguir reduzir Ele vai reduzir Beleza Formato de arquivo aqui Isso aqui vai ser o arquivo final Onde vai ser gerado Lá em Barra Você nunca vai precisar olhar Você precisa olhar Tá? Faz parte Você sempre observar Pelo menos uma vez ao dia Uma vez por semana Ver se tá tudo certo Então A gente vai criar um arquivo de log aqui Log Vou botar aqui Aonde O log será armazenado Vou botar assim Aí a gente vai criar uma variável Chamada Log Underline File Igual E eu vou pôr aqui Abri aspas duplas Fecho aspas duplas E vou pôr lá no diretório Barra var Barra log Que é o local ideal Barra var de variável Log de log E eu vou botar aqui Daily Traço backup Ponto log Tá? Será criado esse arquivo Lá em Barra var Barra log Beleza? Vamos deixar assim Então Nesse momento Tudo certo até aqui Tá tranquilo Só foi criado variáveis Agora a gente vai trabalhar Com condicional A gente precisa então Espetar o nosso HD Ou a nossa Mídia Externa Tá? Aí na sua máquina E vamos agora Montar essa mídia Né? Esse pendrive Por exemplo Lá onde a gente Criou o diretório Barra mnt Barra Becap Isso mesmo A gente lá Vai montar Nossa mídia Lá nesse diretório E deixar montado Tá? E aí a gente vai Depois fazer uma verificação Vamos lá Eu tenho que entrar Mais uma vez Como root Sudo su Traço Eu vou usar o comando LSBLK Esse comando Aqui LSBLK Ele vai me mostrar Todos os devices Que eu tenho No meu sistema Isso aqui É meu HD Tá? Eu já sei que é meu HD O SDA 465 gigas É meu HD E o SDA Aqui agora Pelo tamanho Em size Nessa coluna Aqui Eu vejo que ele tem 15 gigas Então Pela coluna Pelo tamanho Na verdade Eu já sei que É o SDA Que eu preciso montar Que é o meu Dispositivo Aqui O meu pendrive Tá? Isso aqui pode alterar Tá galera? Tem outras formas De fazer Mais seguro Só que Isso aqui é um tutorial Mais básico Então vamos fazer Dessa forma aqui Que eu vou passar A gente vai ter que montar Isso aqui De uma forma manual Tá? O script não vai fazer Isso hoje Então vamos botar aqui Mount Menos V para verbose O mount Ele serve para montar Como o próprio nome já disse Barra dev SDB No caso aqui O nome do dispositivo Do meu é SDB Olha o seu Qual que é Tá? Esse aqui pode variar Como eu falei Espaço O ponto de montagem Qual é o ponto de montagem? É o barra MNT Barra backup Tá? Esse diretório aqui Então Barra MNT Barra Backup Enter Beleza Ele já retornou para mim Graças ao menos V aqui Barra dev SDB Está montado Em Barra MNT Backup Se eu executar novamente O comando LSBLK Eu vou ver que SDB agora Ele tem lá no fim Ele tem Barra MNT Backup Né? Consegue verificar Aqui Pera aí Sinal que ele está montado Em Barra MNT Backup Ótimo Então Eu preciso disso A gente vai fazer agora mais uma verificação Para ver se está montado Se estiver montado Ele vai proceder o backup Se não tiver A gente não vai Continuar o backup Para fazer essa lógica A gente vai usar A condicional Aqui em Shell Normalmente Toda linguagem de programação Tem condicionais Né? E em Shell Não é diferente Então a gente vai usar uma condicional Se Por exemplo Falando no português Se O pendrive Estiver montado Nesse ponto Então O backup Pode ser concluído Se o pendrive Não estiver montado Nesse ponto Então Não continue Aí O backup Essa é a lógica Que a gente vai usar Se o pendrive Não estiver montado Tá? Para o comando Aqui A gente vai usar o comando Mount Points Esse comando Ele vai verificar Se aquele diretório Específico Tem algo montado Nele Tá? Então Mount Point Eu vou passar aqui Ó Barra MNT Backup Vamos lá Barra MNT Barra Backup Beleza Barra MNT Backup É um ponto É um ponto De montagem Se ele retornar Isso aqui É sinal que Tem algo montado Lá Então Ele pode Prosseguir Com o programa Ele vai retornar Um status de saída Também Se eu dar um Eco Dólar Interrogação Eu vou ter um status De saída Zero Status de saída Zero Significa que deu Tudo Bem sucedido Se você quer aprender Mais Desses Esquemas De status de saída Como aprender A programar em shell Mexer muito bem Na linha de comando Eu tenho um pacotão De curso Que está pela metade Do preço Dê uma olhada É essa aí Slackjef.com.br Vem aqui Meus cursos Tem um pacote De cursos Aqui Tem os cursos Avuls Mas o pacote De cursos Ele está em promoção Pela metade Do preço São sete cursos Vitalícios É mais Senhor de cursos E tem Todos os cursos Aqui tem certificado No final Para você mostrar Para o seu Chefe Eu aprendi A tecnologia Aqui A gente tem Inclusive Programação Em shell script Do básico Avançado Shell script É a linguagem Do Unix Em geral Então Você tem que Aprender isso Aqui Então já sabemos Que o mount point Ele vai conduzir Essa parte Ele vai ver Se está montado Ou não Se ele não Tiver montado Deixa eu botar Um diretor Aqui está inexistente Vamos botar Aqui o jefe Eu tenho um diretório Chamado jefe Não é um ponto De montagem Significa que Não tem nada Montado lá Se eu botar Eco Dollar Dollar Interroga Ele está com Status 1 Ou seja Falhou Não tem nada Montado lá Então a gente Vai usar o mount point No nosso script Vamos lá Vou botar aqui Vou abrir aqui Dessa forma Para botar Testes Testes Aqui são Um bloco De testes Vou botar aqui Então Mount point Menos que Traço traço Eu já explico O que é Espaço Eu vou botar O meu ponto de montagem No caso Barra mini tbk Ao invés de botar Isso aqui Eu tenho uma variável Chamada external storage Então posso utilizar ela Para fazer a chamada Quando ela abrir O programa Abrir Essa variável Ela vai ter Esse conteúdo aqui Então vamos botar aqui Dollar External Underline storage Então só dessa maneira Aqui ele vai fazer Verificação Mas ele está burro ainda Ele não tem uma lógica Por trás Ele só vai fazer Verificação E deu Então a gente Precisa fazer o que Fazer A nossa condicional Então lá no início Onde está o Mount point Aqui A gente vai dar Um espaço Espaço E retornamos Deixamos esse espaço Ali A gente vai botar aqui Um comando Chamado if If interroga O que significa O que significa Esse if aqui C Então c Mount point Ele vai testar O ponto de montagem Que é o barra Mini tbcap Então c Esse ponto de montagem Que a gente botou Ele não estiver ativo Porque eu botei Uma exclamação Ele significa Que ele vai inverter A lógica Ele vai negar Vou lá para o fim Agora aqui E vou botar Ponto vírgula Ten Vou para baixo F Então o bloco aqui É if Ten Fi Então c Ponto de montagem Falhar Ten Então Que é em inglês Então Ele vai fazer o que? Ele vai mandar alguma coisa E vai sair do programa Então eu vou abrir espaço Aqui Vou dar um tab E vou botar aqui Print F Espaço Aspa simples Aspa simples Ou melhor Aspas duplas Aspas duplas Assim E vou botar Device Not Mounted In Dois pontos E vou botar External Storage Que é a minha variável Dollar É para fazer a chamada variável External Underline Storage Tá? Espaço Check it Ponto Ponto Tá? E vou botar uma barra n Aqui no final Que é Essa barra invertida n Significa nova linha Ele vai quebrar uma linha Tá? Então ele vai imprimir Isso aqui em algum lugar A gente vai depois enviar Para o nosso arquivo De log Isso aqui Tá? Significa um erro Beleza Eu vou para baixo aqui Nessa linha de baixo Do printf Eu vou botar Asit Espaço 1 Esse asit 1 Ele não vai deixar O programa continuar Então se não tiver montado Aqui Ele vai cair aqui No printf Eu vou mandar essa mensagem E vai sair do programa Na hora Tá? Na hora Ele já vai sair do programa Beleza Saindo desse bloco A gente já fez A checagem Deixa eu botar um comentário Aqui também Vou botar Checando Se o dispositivo Ou vou botar O pendrive Tá? O pendrive está Plugado Na máquina Não tiver Ele sai Lembrando que eu posso fazer De uma forma também manual Para deixar espetado o pendrive E ele vai sempre Ficar verificando Para sempre Montar automaticamente Mas é uma coisa Mais avançada Aí a gente pode fazer também Sei lá Em outra aula Talvez Peça aí no comentário Tá? Beleza Então a gente vai sair Desse bloco aqui Vamos vir aqui Para a linha de baixo Nessa parte aqui Aqui a gente vai começar A fazer O nosso backup Então vou botar aqui Vou botar mais umas linhas Assim comentadas Para ficar bem dividido E vou botar Início Do backup A gente vai usar O comando tar Para fazer Como eu havia dito No começo O comando tar Para fazer esse backup Completo Tá? Então a gente vai usar O comando aqui Tar Espaço Eu vou passar Argumentos para ele Que argumentos eu vou passar? Traço ou Menos C Z S Maiúsculo P F Tá? O que é isso aqui? O C Ele significa Create Para criar O Z É para Fazer a compressão Com o GZ Com o GANZIP Então o Z Minúsculo aqui É com o GANZIP O S Maiúsculo Ele vai lidar Com os arquivos De uma forma Mais inteligente Ou seja Ele vai fazer Backups Só de conteúdo real E não de espaço vazio O P É para Preservar as permissões E o F Sempre tem que vir no final Então o F Vai ser o arquivo final Qual que é o arquivo final Espaço Eu vou botar A minha variável Final Archive Aqui Que ele vai ser Depois expandir Vai virar backup A data Então para criar Também no local Correto Eu vou pôr O meu External Storage Que é o meu Diretório Barra mnt Barra backup E eu vou pôr Aqui também O final Archive Para gerar o arquivo Então eu vou botar A minha variável Dollar External Underline Storage Barra Lembrando que a barra Aqui galera No backup Se tiver uma barra Aqui Botar mais uma barra Aqui vai dar problema Então no external storage Aqui no final Você remove a barra Aqui E deixa sem a barra Tá Botar barra E o nome aqui Final Archive Vou chamar também A minha variável Dollar Final Underline Archive Então ele vai armazenar Se eu for expandir Barra mnt Barra backup Barra O nome do arquivo final Backup Tá Eu vou botar isso aqui Entre aspas duplas Esse trecho de código Aqui Tá bom Botei tudo em aspas Duplas Beleza Eu vou passar O meu O meu path Aqui Onde O diretório Que será o de backup Então backup Path Que é a minha variável Vou botar Dollar Backup Underline Path Vou também botar em aspas duplas Ok Então O nosso cara aqui Ele já está pronto Para ser executado Control O aqui no nano Control X Para sair Ótimo Como eu criei o diretório Lá em barra MNT Backup Isso aí Só o usuário administrativo Tem poder Para gravar Lá dentro Então Eu vou ter que entrar Como root Para executar Esse script Vamos então Entrar Sudossu Traço Aqui Entrar com a minha senha Foi para o diretório Deixa eu ver aqui Beleza Aqui eu vou dar Permissão Chmod 1x Que é para o usuário Que é o dono do usuário Eu vou dar permissão De executar Para o script Aqui Backup Traço Completo .sh Tá Ls-l H Aqui Para dar um No arquivo Backup Traço Completo .sh Que ele vai listar E vai ver aqui As permissões Então aqui Ele é um arquivo Beleza Ótimo Ele está com a permissão De escrita De leitura Escrita e execução E ótimo Ele tem um x Aqui no final Aqui ó Ele tem execução Para o meu usuário Ótimo É isso que eu preciso Vamos executar Esse backup .barra Backup Traço Completo .sh Tá Enter Beleza Já foi Já fez o backup Aqui agora Eu vou então Listar .mnt Backup E olha lá o que foi gerado Lá dentro O meu arquivo De backup Eu vou copiar Esse arquivo Só para mostrar Para vocês Vou criar aqui Um diretório Lá em tmp Tmp .mkdir.gf Vamos botar outro Gf Pronto Vou entrar nesse diretório E vou copiar Então cp-v .mnt Backup Vou copiar Esse arquivo Backup Para esse Diretório .tmp Ou ponto Aqui né Se eu tiver aqui dentro Ou .tmp Gf Tá Beleza Ls O arquivo Está aqui Para descompactar No tar Eu vou usar Tar .tmp .tmp Tá Ele vai Descompactar O arquivo Backup Aqui Descompactei Vou dar um Ls E olha lá O meu Home CD Home Slack Gf Documentos Tá todos Meus arquivos Aqui dentro Legal né De uma maneira Bem simples Eu tenho um Backup Agora Ele não Está automático Ainda Eu preciso Por ele Para fazer Automático E não Manual Mas a gente Já vai Fazer Isso aí Vou fechar Esse terminal Eu sei Como root E vamos Agora Abrir de volta O documento Backup Completo Aqui Tá Para que Porque agora Eu vou enviar Lá para o meu Log Tá Eu vou criar Agora um Sistema De log Aqui Log Log file Então ele Vai expandir Essa variável Vai virar Esse arquivo Primeiro O cara Que eu preciso Eu preciso Botar Aqui Por que Porque como Eu vou botar Para executar Automático Eu não Vou ver Essa mensagem Esse device Not Monted Não vou Conseguir Ver Onde vai Ser Arquivo De log Tá Então Vamos Botar Lá Lá No final Do printf Lá Naquelas Aspas Duplas Aqui No final Vou Até O final Aqui Nessa Parte Aqui Então Aspas Duplas Espaço O que é O redirecionamento Duplo Ele vai Anexar No arquivo Então A saída Essa saída Que seria Imprimido Na tela Ele vai Enviar Para um Arquivo Então Sinal De maior Maior Espaço Dollar A minha Variável Log file Ele vai Enviar Então Para o log Underline File Então Ele vai Enviar Essa mensagem Para o log File Se caso Não foi Montado Também Interessante A gente Botar A hora Ou dia Que não Conseguiu Ser montado Então Eu vou Por Aqui Também Device Not Monted Check It Eu vou Botar Aqui No device Eu vou Dar um Espaço E vou Botar Aqui Dollar Date Underline Formats É só Para mim Saber Que a data A data Que não Foi montado Beleza Control Aqui Beleza E no meu Tar Aqui Eu vou Também Adicionar Para o log Eu vou Botar Lá No final Aqui No final Eu vou Botar Espaço Mais uma Vez Anexando A diferença Desse Aqui Para um Para dois É Que ele vai Um vai Sobrescrever E o outro Vai anexar Ele vai Adicionar Na linha Sempre na Última Linha Tá bom Se você quer Aprender Já sabe Onde ir O pacotão Dos curtos Do GF Está em promoção Beleza Vamos botar Dois Aqui Espaço Dollar Log File Agora a gente Tem um Arquivo De log Também Tá Vamos Sair Daqui Control Para salvar Control X Para sair Entrar Como root De volta Entrar No diretório Aqui E vamos Executar Mais uma Vez Vez Beleza Ele deu Uma mensagem Mas isso Não tem importância Ls Barra Var Log Ele não Tem o nosso Backup Que a gente Criou E por que Porque a gente Pediu Para enviar O erro Beleza Mas o tar A gente Não pediu Para enviar Nada Então a gente Pode criar Mais uma Lógica No tar Se ele For bem Sucedido Mais uma Vez Usando A condicional Se o comando Tar For bem Sucedido Envia Essa mensagem Para o log Beleza Vamos fazer Essa condicional Aqui Boot de volta Entrar Aqui Nano Pickup Assim Então ele não Vai enviar Nada Eu só Botei Essa parte Para mostrar Para vocês Que Só se eu Botasse Uma verbose Ele iria Conseguir Mandar Como não Tem verbose Nenhuma Ele está Mudo Então ele Não vai Mandar Nada Então a gente Vai Retirar Essa parte Aqui E vamos Botar Um if Aqui Na frente Vamos Botar Lá Do tar Traço Espaço Botar Lá If Então Se o comando Tar For bem Sucedido Ponto Então E o Fee Aqui Isso aqui É um bloco Uma condicional Vou botar Aqui Quebrando Aqui Botando Aqui No meio Vou botar Aqui Print F Abre aspas Duplas Vou botar Aqui Dates Underline Format Que é a hora O formato Da data Vou botar Esses colchetes Aqui É só Para Deixar Bonito Espaço Backup Sucesso Então Já tem A data Que foi Dado Como sucesso O meu Backup Tá bom Agora Eu tenho Um log Bonitinho Eu vou botar Um barra n Para quebrar Linha E aqui No printf Agora Lá no fim Depois aspas Duplas Saindo das aspas Duplas Eu vou botar Aqui um sinal De maior Maior Espaço Dollar Log Underline File Jeff Se não for Bem sucedido Aí a gente Pode usar Uma outra Lógica Aqui Tá Vou Dentro Aqui Ainda Do printf Eu vou Dar um Enter Aqui Para baixo E vou Retornar Aqui na Mesma Coluna Do if Tá vendo Na Mesmo Linhamento E vou Botar Else Else Significa Senão Ou seja Se não falhar Aqui o backup Então mande Essa mensagem Para o log Se não Se falhar No caso Envia Essa mensagem Aqui Printf Botar aspas Duplas Vou botar Dollar Date Underline Formats Botar em colchetes Para ficar bonito E vou botar Aqui Backup Error Tá Ponto Barra n Para quebrar Linha Espaço Você aqui Aqui Botar Essa mesma Lógica Aqui Sinal de Maior Maior Espaço Dollar Log Underline File Tá Ok Vamos testar Agora o nosso script Backup Control Para salvar X Para sair Sudou Su traço Entrar aqui Porque ele saiu Do diretório Vamos executar Então o nosso script Ponto Barra Backup Traço Completo Ponto SH Já o Backup Funcionou Agora Beleza Vamos dar Uma olhada Lá Cat Barra Varra Barra Log Barra Daily Traço Backup Ponto Log A gente vai ver Lá Aqui Olha lá 3 10 2 21 Backup Foi feito Com sucesso Né Se caso a gente Desmontar Vamos fazer Esse teste Também Vamos agora Entrar A gente já está Como root Então não precisa Vamos desmontar LSBLK Eu vou desmontar Esse dispositivo Aqui O mount Barra Dev SDB Beleza Vou executar De volta LSBLK Ó Ele foi desmontado Agora Tá gente Então agora Eu vou dar Um ponto Barra De volta Backup Traço Completo Ponto SH Olha lá Ele não Teve nenhum retorno Mas Lá no Log Cat Barra Var Log Daily Backup Olha lá 3 do 10 Device Not mounted In Barra MNT Backup Check it Ou seja O backup Não foi feito Aqui Né E se eu olhar Lá em Barra Var Aliás Barra MNT Backup Olha Ele está desmontado Então não vai ter o arquivo Então eu vou ter que montar De volta Mount Barra Dev SDB Que é o device E vou montar Lá em Barra MNT Backup Agora sim Se eu listar Barra LS Barra MNT Backup Eu vou ter O meu backup Do dia 13 Aqui Está funcionando Corretamente Tranquilo Tudo bem até agora Vamos agora adicionar Isso aqui automático A gente vai botar Lá no Chrome O que o Chrome é? Ele é um Demon Um serviço que é executado De segundo plano A cada minuto Ele acorda E vai ver O que precisa ser feito As tarefas E a gente vai adicionar Lá uma regra Falar Chrome Todo dia Sei lá As 15 horas Então todo dia As 3 horas da tarde Eu quero que você execute Esse programa aqui Que é o nosso backup Traço completo .sh Esse backup Esse script Para não ficar aqui solto No meu usuário Eu vou botar ele E mandar ele Lá para Barra usr Barra local Barra sbin Backup Traço completo .sh Sem passar nada Tá vendo Ok Então a gente vai abrir Como root Logado como root Executar o comando Chrome tab .sh .sh Eu tenho vídeos aqui de Chrome Ele está passando no card Em cima E lá embaixo A gente vai adicionar uma linha Chrome ele trabalha com minuto Hora Mês E por aí vai Vou abrir aqui um cara chamado Chrome tab.guru Eu recomendo esse site Esse site a gente consegue Passar informações para o Chrome Fazer uma tabelinha bonitinha Então a gente vai apagar esse aqui Vamos botar aqui Zero Que é o minuto zero Eu quero As 15 horas Tá Então todo dia As 15 horas Ele vai ser executado Veja o vídeo do Chrome aí Para vocês entenderem melhor Sobre Chrome Então vamos copiar essa linha aqui Copy E eu vou adicionar isso aqui Tá Aqui no Chrome Lá na última linha Então todo dia As 15 horas Ele vai executar Vai executar o que? O meu script Posso passar o caminho assim Mas eu prefiro o absoluto Então Barra osr Barra local Barra Sbin Barra Backup Traço completo .sh Tá Ele vai executar Esse script aqui Todo dia As 3 horas da tarde E para dar uma cereja do bolo Para não ficar armazenando Muita coisa A gente vai fazer mais uma coisinha Só para finalizar aqui A gente vai A cada Sei lá X tempo Eu quero que exclua Esses backups Por exemplo Os backups Que tiverem mais de De 10 dias Então Vai ficar Os 10 últimos backups E os que tiverem mais de 10 dias Eu quero que exclua Tá E ele vai fazer isso automático Então a gente vai mais uma vez Digitar o nosso script Vamos abrir lá agora No novo local Nano Barra usr Local Sbin O nome do script Backup Completo .sh E lá no fim Da linha Vou botar um comentário aqui Exclua os arquivos Que tiverem mais de X dias Tá Aí você defina Qual e quantos dias você quer Para fazer isso Eu vou botar aqui Vou usar o comando find Então find Espaço Eu vou botar O meu diretório Do backup Então external storage Então dollar Variável Chamada External Underline storage Espaço Traço Mtime Espaço E o número de dias Eu tenho menos aqui E mais O mais é para Dias maiores Vou botar aqui a 30 Por exemplo 30 dias Então arquivos com mais de 30 dias Ele vai tirar No caso 10 dias Tá bom né Então a gente tem 10 dias de backup Passou de 10 dias Arquivos mais velhos Maiores que 10 dias Ele vai fazer o que? Excluir Então espaço Traço Delete Somente isso Esse é o nosso tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Dê um like nesse vídeo Se você gostou Se você quer mais vídeos como esse De backups Botando a mão na massa A gente já tem milhares aqui Mas Bote no comentário Que a gente faz uns Planejamentos melhores Aqui de backup Oração E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau